Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. O vídeo de hoje é sobre looks, os looks que mais causaram nas redes sociais, seja para o lado bom e para o lado não tão bom assim. O vídeo de hoje pode estar um pouquinho diferente, o motivo é a edição. Para esse vídeo eu usei o editor Filmora e dois pacotes de efeitos super legais que vão fazer toda a diferença. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de edição um pouquinho diferentona aí. Mas agora vamos falar dos looks. São Paulo Fashion Week passou já faz um tempinho e os looks que passaram por lá deram o que falar. Principalmente os looks da Fab Santina. Ela parece que não agradou tanto aí com as roupas escolhidas. Nos comentários das suas fotos o pessoal disse que não curtiu os looks que ela escolheu. Já a Flávia Bavanelli posta muitos looks do dia lá no Instagram dela e um dos meus favoritos do mês, eu acho, foi isso que parece ser um macacão, esse que parece ser um macacão. Eu tenho quase certeza que é um macacão, mas assim, olha, eu adorei. Preto, elegante, do jeito que eu gosto. Ela é maravilhosa, né gente? O que ela pode colocar? Se ela colocar uma camiseta amassada branca vai ficar bonita. Mas não é? Tá linda, tá maravilhosa e com essa roupa ficou ainda mais linda. Eu adorei, eu acho que esse foi o meu favorito. Quem tem ousado bastante aí na escolha das roupas é a Raiz Nicásio. Nessa nova fase dela ela tem apostado em cores diferentes, em transparências e tal. O pessoal tem gostado bastante de acompanhar aí essa nova fase dela. Uma das fotos que chamou bastante atenção foi um look aí que remete ao que ela geralmente usa, monocromático, com babados, fechadinho e tal. Mas o que roubou a cena, sem dúvida, foi o cinto e a bolsa da Chanel, né? Que deve custar o preço da minha roupa, do meu guarda-roupa e de todas as roupas que eu ainda vou comprar. Mas não dá pra negar que a combinação ficou muito elegante, ficou muito bonito e eu também gostei bastante. Ainda falando na Raiz Nicásio, recentemente ela esteve em Nova York, eu até notici aqui no canal. E ela mostrou aí outra bolsa grifada, Yves Saint Laurent, que também, né? A gente sabe aí que é um negócio que não é tão acessível, mas sem dúvida o look que ela tava usando nesse dia também tava super bonito. E a bolsa que ela acabou escolhendo pra postar nas suas redes sociais combinou super com a roupa e eu gostei muito também. O vermelho, que é uma cor que ela não usava tanto e agora ela já tá usando mais, também tá fazendo bastante sucesso nas redes sociais dela. Uma tendência que tá aparecendo bastante com as influenciadoras digitais é a tal da Pochette. Jéssica Belcoste postou uma foto usando a tão falada Pochette que divide opiniões. Eu gostei do look dela, achei que a Pochette ornou ali, eu achei legal até. A Gabriela Rippe também postou uma foto nas redes sociais usando uma Pochette da Gucci, que eu também gostei bastante, confesso. Eu achei que o look dela ficou muito legal, apesar da Pochette dividir as opiniões. Eu acho que como o look dela ali era bem sequinho, bem, sabe, mais clean, eu acho que gostei. Ela gostou tanto do look que deu uma repetida, não chegou a repetir porque a calça é diferente, mas o conceito ela chegou a repetir em um outro evento. Então eu acho que foi aprovado. Falando em aprovado, tivemos os reprovados. Jade Seba não agradou muito recentemente, não. Ela postou esse look cor-de-rosa aí que foi campeão de comentários aí dizendo que não acharam tão legal a combinação, que não gostaram da cor, que sabem que é a cor do verão, mas que aquele look total pink ficou meio demais. Ela também postou uma outra foto recentemente só com coisas, né, que divide opiniões. A bota branca, aquela calça que tem uma saia na frente, que eu já falei em outro vídeo, que a Tássia Nave dos oito também dividiu opiniões. Então eu já disse aí esses últimos dias aí. Foi complicado o negócio dos looks lá no Instagram dela, o pessoal não gostou muito não. Mas, geralmente, ela acerta bastante. Esses aí eu acho que foram as exceções. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esses looks que eu separei. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Falar também da edição, o que vocês acharam dessa edição aí com um editor diferente. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Se você tiver interesse em adquirir esse editor, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Ele é super fácil de mexer, muito assim, intuitivo, sabe? É só clicar, arrastar, botar, papapaita. Tá pronto. Muito fácil mesmo. Eu indico e vocês podem adquirir clicando no primeiro link aqui da descrição. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.